Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar fazendo o transplante desse cróton para esse vaso maior aqui. Já coloquei um fundo de drenagem aí com isopor e agora eu vou estar passando ele para cá. Vai ficar bem bonito. Esse é um cróton pé de pato, o qual eu venho mostrando aí nos vídeos aí para vocês aí, o desenvolvimento dele. Eu ganhei ele, era só uma mudinha pequena e agora está assim. Aqui eu já vou colocando um pouquinho de terra pessoal. É aquele substrato que eu uso nas minhas plantas, que vocês já conhecem aí, quem me segue. Uma parte de terra de jardim, esterco de vaca, casca de ovo triturada, carvão triturado também. E resto de folha em decomposição para ficar bem soltinho. E no finalzinho aí eu vou usar mais um adubo aí, então fica aí até o final para vocês verem esse adubo aí que eu uso nos meus cróton. Essa é uma planta pessoal de sol pleno, porém se você for cultivar no vaso aí, fica de olho aí nas regas aí, porque o vaso esquenta, né? E se não tiver bem hidratada aí, a planta, ela queima as folhas aí, murcha bastante aí, desidrata bastante. Agora se tiver direto no chão, ela vai super bem. Eu não aconselho deixar diretamente no sol, se você for cultivar em vaso. Então pessoal, o outro adubo que eu uso aí, que eu tô gostando bastante, é o osmocote. Esse aqui, ó. Toda vez que eu faço replante aí dos meus cróton aí, eu coloco umas bolinhas. Depois que eu termino de fazer o replante aí, não coloco muito, só algumas, porque a terra já tá adubada. E logo em seguida eu faço a rega. Essa é uma plantinha pessoal que não pode deixar secar totalmente o substrato. Se não, acontece aquilo que eu falei, ela murcha as folhas, desidrata. Se ela pegar um solzinho, ela queima. E esse foi o resultado aí, ó. Depois do plantio, agora eu vou mostrar no lugar que ela fica. Que é aqui, ó. Aqui pessoal, ela pega o solzinho da tarde. Mais ou menos duas horas, duas e meia da tarde. Até o sol se pôr. E aí pessoal, eu vou mostrar pra vocês umas folhinhas que acabou queimando aí. Por conta do vaso ser pequeno. E eu esqueci de molhar. E tava forte o sol que pegou nela aqui. E ela acabou queimando, ó. Algumas folhinhas aí. Foram três folhinhas que queimaram. Mas enfim, agora eu troquei ela de vaso. Vou ficar mais atenta aí na rega. Porque ela tá linda pessoal. Não dá pra descuidar, né? Então é isso pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. E fiquem com Deus.